Vamos começar falando, então, da lógica da política oligárquica. Primeiro, entendendo o significado de política oligárquica, de república oligárquica. Porque muitas das vezes, em prova, em livros didáticos, vocês acabam vendo o termo república velha. Eu já comentei muito sobre isso aqui, que república velha é um termo pejorativo, né? De propósito, foi dado com essa intenção de ser pejorativo. E não é um termo usado por historiadores e historiadoras. É um termo, na verdade, que as pessoas e os grupos políticos que vieram depois desse período, que deram esse nome, que chamaram assim. E isso, na história, é muito comum de acontecer. As pessoas, os grupos que vêm depois, acabam zoando quem estava antes. Eu não sei se você já ouviu falar, mas eu gosto muito de dar esse exemplo. Inclusive, o Enem já cobrou isso, tá? As provas cobram isso, esses olhares historiográficos. Quando a gente fala que a idade média é a idade das trevas, por exemplo. Primeiro que não é um termo que pesquisadores e pesquisadoras colocaram, ah, idade média é a idade das trevas, mas é um termo que, no período pós-idade média, ali, né, na transição da idade média, muita gente zoava o período anterior, falando, ah, essa galera não sabia de nada, idade das trevas, não tinha conhecimento nenhum. Tudo mentira e preconceituoso. A mesma coisa com a república chamada de república velha. Então, não é um termo que historiadores e historiadoras usam, eu também não aconselho você a usar, não. Tá, Tati, mas então, como é que vai chamar esse momento? Bom, quando a gente pega o momento da proclamação da república até a questão da Revolução de 30, ou do golpe de 1930, que a gente vai falar aqui hoje, a gente pode chamar de Primeira República. E nessa Primeira República, a gente acaba dividindo em dois processos, que é a República da Espada, e a gente acaba chamando assim porque os dois primeiros presidentes do Brasil foram militares, e depois a gente chama de República Oligárquica, justamente pelo controle das elites políticas brasileiras daquele momento dentro da questão eleitoral, dentro da questão até mesmo política como um todo. E aí a gente acaba chamando de República Oligárquica e de Política Oligárquica. E existem algumas características chave nesse momento sobre a república e a política oligárquica que a gente precisa entender para entender, é claro, esse período do nosso país. Bom, primeiro que a gente encontra, sim, semelhanças com a nossa atualidade, infelizmente, né, muitas das vezes, mas a gente não pode deixar de entender esse momento para também conseguir compreender a política nessa época. Primeiro, vamos entender sobre a abertura do processo eleitoral. Como eu disse, são dois presidentes aí, os dois primeiros presidentes são militares. Para quem não viu a live de República da Espada, já está aqui e tem conteúdo sobre República da Espada também. Para quem não sabe, esses dois presidentes, nenhum deles foi eleito pelo povo, eleito por voto popular. Eles proclamaram a república, né, um golpe republicano. E Deodoro, que era o líder desse, um dos líderes desse golpe, assume a presidência. Depois tem uma eleição, mas não é uma eleição popular de voto popular, e sim uma eleição dentro da Câmara. Elege Deodoro novamente. Deodoro renuncia. E Floriano, que era o vice, assume. Então, começa aí o processo eleitoral, de fato, a partir da República Oligárquica. Prudente de Moraes vai ser o primeiro presidente civil. O primeiro presidente não militar dentro da nossa República. E as eleições, eu quero muito que vocês fiquem atentos e atentas com relação a isso, porque a gente fala muito de, ah, o voto aberto, o voto aberto, o voto aberto. O que é importante entender é que na Constituição não existia uma regra, se era voto aberto, se era voto secreto. Não existia essa regra. E aí, gente, pra quem vai fazer direito, depois comenta aí se alguém vai fazer direito. Pra quem vai fazer direito, entende o que eu vou falar agora. Pelo menos os futuros advogados e advogadas vão entender bastante. Se não tá falando, se não tá citando, o que a galera vai fazer? Fazer o que quiser. Essa é a realidade. Então, o voto aberto vai ser uma estratégia dos políticos, né, das oligarquias, para ter maior controle das eleições. Só que não era uma lei. Não é assim. É... Só pode ser voto aberto. Entendeu a diferença? Então, vai ser uma estratégia e muito bem utilizada ao longo de todo esse período oligárquico. Analfabeto não votava. Isso é importante entender, porque quando a gente pensa, né, em coronelismo, voto de capresto, república oligárquica, todo esse controle, a gente pensa, né, que essa galera que não entendia nada, não sabia de nada, não sabia nem ler e escrever. Mas analfabeto não votava. Na Constituição brasileira, a única que vai permitir o voto do analfabeto vai ser a de 1988. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que só há pouquíssimo tempo atrás é que essas pessoas podem votar. Ah, Tati, mas então quase ninguém votava. E como funcionava esse controle? Bom, na verdade, se a pessoa assinasse o próprio nome, já era considerada que era alfabetizada. Então, muitas das vezes, se meio que ensinava ali a pessoa a desenhar o nome pra ela votar. Quando não fazia de voto, tipo, forjado, né, assinavam vários nomes ali, as pessoas nem eram alfabetizadas e nem estavam lá. Isso acontecia bastante. E, pra quem não sabe o significado de oligarquia, poder para poucos. Combinado? Gente, tá passando um carro de som aqui. Se vazar, eu peço perdão pelo vacilo. Mas aí, infelizmente, essas coisas a gente não controla no ao vivo. Bom, os partidos. Pra quem não sabe, os partidos políticos republicanos, eles eram regionais. O primeiro e grande partido, o mais forte de todos, vai ser o Partido Republicano Paulista. E, depois, vai vir também o Partido Republicano Mineiro. Querendo ou não, esses dois partidos serão essenciais para essa lógica da república oligárquica, da política oligárquica. E por que isso? A maior parte dos eleitores estavam concentrados nesses dois estados. Claro que os outros também eram de relevância e de importância, mas, querendo ou não, Minas e São Paulo vão ter aí importâncias significativas. Combinado? Combinado. Combinado.